Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa palestra Os Desafios do Trabalho em Equipe. Eu sou Maria Heloísa, coordeno a área de desenvolvimento de pessoas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E agora a gente resolveu trazer para vocês uma palestra diferenciada, voltada para a formação de lideranças, principalmente focada em trabalho em equipe. Tá? Antes da gente iniciar, eu quero comunicar a todos vocês que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do CFPI, Centro de Formação em Política Indigenista, no YouTube. E, posteriormente, o link da gravação vai ser compartilhado com todos os servidores da FUNAI, que a gente sabe que nem todos conseguiram se inscrever no evento, mas terão a oportunidade de assisti-lo, num momento mais oportuno, num momento mais relaxado, longe do cotidiano do trabalho. Então, antes da gente iniciar, de fato, a nossa palestra, eu quero firmar com vocês os nossos combinados para que todo evento ocorra da melhor maneira possível. E vou compartilhar com vocês uma tela, na qual a gente vai firmar aqui a nossa combinação. Então, para que o evento ocorra da melhor maneira possível, a gente vai... Já conseguem ver os nossos combinados? Sim. Só dar um joinha. Vamos manter, durante todo o momento de exposição do nosso evento, os microfones desligados para evitar que potenciais ruídos no ambiente de trabalho de vocês possa tirar a atenção da nossa palestrante, possa tirar a atenção de quem está assistindo a palestra e possa ser um incômodo aqui para todos nós na nossa sala virtual, tá? Mantenha a câmera de vocês sempre aberta, na medida do possível, porque eventos online, a gente sente um pouco da falta da interação das pessoas que a gente vê tanto no presencial, né? Então, para transformar esse local de aprendizagem mais próximo do que a gente costuma assistir em eventos presenciais, vamos manter as nossas câmeras ligadas. Silenciem alertas dos celulares de vocês, dos computadores, caso vocês estejam com o WhatsApp logado aí na web. Então, deixe silenciado para que esses ruídos também não atrapalhem aqui no transcorrer da nossa palestra. Mantenham próximo a vocês aí água, outras coisas que vocês acharem necessário e vou dar uma dica aqui, caneta e papel. Mantenham caneta e papel próximo a vocês, porque essa palestra é muito instrutiva. Então, não perca a chance de anotar aquilo que você entendeu como mais importante, mais relevante para vocês, enquanto papel de líder e de chefe de equipe ou ainda como membro de equipe. Porque o trabalho em equipe, ele se retroalimenta, né? Entre chefe, entre colegas de trabalho, colegas da mesma equipe. Então, anotem aquilo que vocês acharem mais interessante. Se não quiser anotar, já deixa aberto aí no seu computador uma página em branco do Word, porque você pode tirar print da tela, daquele momento que você achou mais interessante e vai colando no seu arquivo de Word e montando o seu relato de palestra, tá certo? Vamos respeitar as orientações do facilitador, a opinião dos demais colegas, porque na palestra a gente vai ter um momento de interação, vai ser a oportunidade de quem está assistindo trazer suas experiências, trazer comentários para o conteúdo que foi tratado aqui no nosso evento. Então, as opiniões precisam ser respeitadas. Conectar com antecedência para testar as conexões. Eu acredito que boa parte já fez isso, né? Tinha bastante pessoas já aguardando o início da palestra aqui. E reações, reajam durante a palestra, né? A Microsoft Teams aqui, a plataforma, ela tem a opção de reagir, que é a forma da gente visualizar como vocês estão enxergando essa palestra, como que está essa audiência, se está gostando, se não está gostando. Então, tem as opções de reagir localizada logo acima aí da sua tela, no quarto ícone, né? Tem o ícone reagir. Então, vocês podem utilizar essa opção para demonstrar o que vocês estão sentindo conforme a exposição for realizada, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui essa primeira slide. Mais uma orientação para vocês. Esta é uma ação de desenvolvimento em serviço com direito a certificado. É uma ação de desenvolvimento em serviço, por quê? Para participar desse evento, não foi necessário conceder nenhum tipo de afastamento para os servidores, porque não compromete a carga horária de vocês, certo? Então, lá na folha de frequência de vocês, aqueles que se inscreveram, coloquem o código de frequência 394 e lá no campo de observação da sua folha de frequência, cite qual é o nome do evento que você participou e a quantidade de horas que você se dedicou para essa capacitação, para essa palestra. É uma palestra com cerca de duas horas de evento, uma hora de exposição, meia hora de debate. Então, a gente vai ter mais ou menos umas duas horas já contando aqui essa parte inicial, tá bom? Então, vocês registrem na folha de frequência o código 394 e no campo de observação, cita o nome do evento e a quantidade de horas que você se dedicou na data de hoje para essa capacitação. Esse código vai para o assentamento funcional de vocês. Então, nos assentamentos funcionais, vai ficar indicado, registrado que vocês participaram dessa ação de capacitação, certo? Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre finanças. Não. Estratégia? Também não. Tecnologia? Muito menos. O trabalho em equipe continua sendo a vantagem competitiva definitiva, precisamente por ser tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão rápido. Assim começa a exposição de ideias de Patrick Lencioni na obra Os Cinco Desafios do Trabalho em Equipe. Desenvolver trabalho em equipe não é uma tarefa fácil, até mesmo porque esses relacionamentos exigem de nós uma habilidade de saber lidar com as pessoas. E, principalmente, fazer com que as pessoas, no contexto do trabalho, consigam fazer essa interação. Porém, mais indispensável do que a gente manter essas interações é a gente conseguir construir uma cultura organizacional onde as pessoas, dentro de suas respectivas equipes, estejam remando na mesma direção, de modo a conseguir alcançar os mesmos objetivos. Toda a equipe, a gente sabe, é composta por humanos imperfeitos. E são essas nossas imperfeições que nos tornam iguais. Somos todos imperfeitos, não é verdade? E, exatamente por conta dessas nossas imperfeições, as equipes de trabalho são inerentemente disfuncionais. E essas disfunções identificadas nas equipes se revelam, por muitas vezes, como verdadeiros desafios. Tanto para quem gerencia aquela equipe, para quem lidera aquela equipe, quanto também para quem faz parte dessa equipe, entre seus pares, cabendo a todos adotar posturas que, de fato, tentem superar esses desafios. É só eu que não estou ouvindo? Todos conseguem me ouvir? Talvez seja só a Lorena. Eu acho que falhou para mim. Desculpa, Elô. Para mim, eu não estava... Está certo. Está certo. Então, superar esses desafios que são observados no trabalho em equipe é, por si só, uma tarefa difícil. Então, conhecer quais são esses desafios é importante para nós enquanto pessoas que gerenciam equipes e é importante para nós enquanto pessoas que fazem parte de uma mesma equipe. Por quê? É necessário alcançar objetivos. Nós trabalhamos em organizações, nós somos servidores públicos, nós sabemos que trabalhamos em torno do alcance de objetivos institucionais. Então, é necessário que o trabalho em equipe seja azeitado de forma que essas pessoas, devidamente coordenadas, num trabalho coordenado, trabalho compartilhado entre os seus pares, consigam remar na mesma direção para alcançar esses objetivos. E para falar um pouco dos desafios do trabalho em equipe, eu convido a servidora Antônio Nieta Barras de Oliveira, assistente administrativo da FUNAI desde 1986, trazendo em sua bagagem de 20 anos de atuação em gestão de pessoas um pouco do seu conhecimento adquirido e construído ao longo de toda a sua carreira profissional e acadêmica. Nieta, por favor, uma boa tarde. Seja bem-vinda à nossa palestra. Obrigada. Eu estou me sentindo muito bem-vinda mesmo. E vocês também, sejam muito bem-vindas e obrigado, obrigada por estarem aí, tentando me ouvir. Eu espero que consiga corresponder às expectativas. Então, Antônio Nieta, você pode se apresentar um pouquinho, tem pessoas aqui na sala que te conhecem muito bem, mas também temos aqueles servidores que possam ser o primeiro contato que está tendo aqui com você. Já deve ter ouvido de nome quem é a Antônio Nieta, agora está conhecendo de forma virtual. Então, se apresenta um pouquinho para nós. Então, eu sou Antônio Nieta Barros, como a Elô já falou, eu estou na FUNAI desde 1986. Já atuei há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, como coordenadora de administração de pessoal, COAP, e fui depois para a gestão estratégica, coordenação geral de gestão estratégica, em 2005. Fiquei até... Fiquei por cinco anos como coordenadora de planejamento e modernização, e fui, depois disso, para a auditoria. Trabalhei lá uns dois anos, né? Tive uma outra oportunidade de conhecer outras novas pessoas, e um novo trabalho, né? E foi uma experiência muito boa para mim. Então, assim, essa questão da liderança, ela já vem me acompanhando há muitos anos, e é um tema, é um tema que eu sempre gostei, porque eu sempre me questionei, será que eu estou sendo boa o bastante, ou será que eu estou conseguindo gerir a minha equipe, porque eu, assim, sempre me senti muito responsável, né? Enquanto eu fui coordenadora, eu sempre me senti muito responsável pela equipe. Mas, então, aprendi muito com as pessoas, com quem eu convivi, eu ensinei um pouco, acredito que eu tenha ensinado um pouco também, mas foi uma troca muito justa, muito certa. Não tem certo ou errado, cometi muitos erros, né? Aprendi muita coisa, acertei também, tive alguns acertos, porque não é fácil, é um desafio mesmo você, né? Ser líder, né? Você coordenar, você ser chefe de uma equipe de pessoas, e você ter pessoas sob sua responsabilidade, né? E é um trabalho que é muito compartilhado. Equipe, no caso, liderança não é só o líder, né? É a equipe como um todo, né? O líder é a equipe, todos têm participação e responsabilidades. é, então, como esse tema, ele me agrada, me agrada muito, me acompanha há muitos anos, eu sempre gostei, eu fiz um curso, né, de especialização na ENAP, o curso é Pessoas, Inovações e Resultados, e nesse curso, no trabalho de conclusão do curso, eu optei em fazer essa pesquisa, né? Do livro, né? Do Patrick Lencioni, que eu achei muito interessante, né? As cinco discussões, os desafios, né? De uma equipe de trabalho, que é o que a gente enfrenta todos os dias, né? E aí, nessa pesquisa, eu, eu, essa, aí eu já, peraí, deixa eu voltar aqui, desculpa. Henrique, você pode passar o slide? Você já quer iniciar a sua palestra, Nieta? Sim, sim. Certo, então a gente, a gente está no nosso staff aqui, com os servidores da CODEP, o Henrique, vai ficar aqui na operação dos slides, e nós temos a Mônica também, que está acompanhando o chat, então, durante a exposição, caso vocês tenham alguma ideia a ser colocada, não queiram perder aquela ideia, para expor novamente ali no momento em que for aberta a interação, né? Pode ir colocando aí no chat, que a Mônica está acompanhando, certo? E nós vamos ver agora os desafios do trabalho em equipe, com a servidora Antonieta, ela já começou a dar uns spoilers ali da apresentação dela, agora com o material de suporte compartilhado aí para vocês, vai ficar mais fácil, né? Para a gente entender o que é essa experiência que a Nieta quer trazer para nós, e o escudo de caso que ela aplicou também, né? Com uma unidade organizacional aqui da FUNAI, que ela vai falar durante aí a exposição. Nieta, microfone todo seu. Desculpa, gente, porque eu me perdi, porque eu estava falando e acabou me apresentando, e já comecei a entrar no tema, mas, na verdade, eu tinha que aguardar a Elô. Desculpa, viu? Foi uma precipitação minha. Então, a gente está tão afinado aí, que a Elô também já começou a falar, né? De criar uma cultura, né? Em que todos os funcionários estejam seguindo na mesma direção, né? Esse é o tema do Encyone Patrick, ele fala que criar uma cultura em que todos os funcionários estejam seguindo na mesma direção é um desafio para a equipe e a instituição. Então, como as equipes, elas são compostas por indivíduos incompletos, elas são inerentemente disfuncionais. Indivíduos incompletos, pessoas incompletas, né? Que nós temos, são pessoas que cada um tem a sua afinidade, cada um tem uma competência, cada uma tem uma, como é que eu posso dizer, uma habilidade. Então, essas habilidades, essas competências, elas se juntam e quando elas se juntam entre as pessoas, a gente forma, né, uma equipe onde cada um, né, tem uma habilidade e a gente, e são capazes, competências para exercer aquelas atividades, aquelas funções que são impostas. Henrique, por favor. Obrigada. Henrique, pode passar, por favor. Então, na parte teórica, Patrick Lincione, ele identificou cinco disfunções em equipes de trabalho, que normalmente causam problemas interligados. A gente pode representá-la como uma pirâmide, porque a falta de confiança, né, ela é a primeira disfunção. e se ela não for tratada, nós teremos aí o medo de conflitos, que vai para a falta de comprometimento, evitar responsabilizar o outro e a falta de atenção aos resultados, que é o último da pirâmide. São os cinco desafios, né, de uma equipe que a gente tem enfrentado. vem enfrentar. Henrique, por favor. Aí, uma forma da gente ver, no caso, para a Lincione, a suscetividade a apenas uma disfunção pode prejudicar o sucesso de toda a equipe. Então, para melhor entendermos isso, a gente pode ver como que uma equipe coesa, né, ela se comporta. Então, elas confiam uns uns nos outros, envolvem em conflitos nos quais tudo é debatido, comprometem com decisões de planos de ação, chamam atenção dos colegas quando esses agem contra os planos estabelecidos e focam no alcance de objetivos coletivos. Henrique, por favor. Então, na parte prática, o objetivo do artigo, do trabalho, né, do curso de especialização, ele foi para avaliar a suscetibilidade da equipe de trabalho da auditoria interna. Falando um pouco, né, da equipe, a equipe da UDIM era uma equipe, em 2021, ela tinha nove servidores, né, cujas idades variavam de 30 a 63 anos, distribuídos entre assessoria, duas coordenações e dois serviços, equipe com diferentes níveis de conhecimento e de experiências que atuavam conjuntamente há pouco mais de um ano, né. E o diferencial disso é que a unidade, a auditoria interna da FUNAI, ela é uma unidade com processos de trabalho bem definidos. Então, isso facilitou muito, né, o trabalho lá que foi feito de campo. Quando você tem os processos organizados, é muito mais fácil você distribuir e trabalhar em equipe. Então, podemos seguir, por favor. Então, da coleta de dados, foram em dois momentos, né, o primeiro momento, ele contou com a participação voluntária, né, preenchimento de formulário eletrônico, autoexplicativo, disponibilizado pelo Google Forms. O formulário continha 15 questões, três relacionadas a cada uma das cinco disfunções. Para cada questão, o participante teria que atribuir uma pontuação de um a três, que um significava raramente, dois às vezes e três com frequência. E no segundo momento, a gente fez entrevista remota, né, com forma complementar. Para poder ouvir as pessoas, né, eu ouvi cada uma, né, dos membros da equipe. A média para cada disfunção, ela foi dada, é um critério, né, do Patrick Lencioni, que ele trata de oito ou nove pontos, é provável, né, quando se tem oito ou nove pontos, é provável que a respectiva disfunção não seja um problema em sua equipe. De seis ou sete pontos, a disfunção pode ser um problema. De três a cinco, é sinal de que as disfunções precisam ser trabalhadas. Henrique, por favor. Então, e a primeira... Na pirâmide, a primeira disfunção que nós temos é a falta de confiança. Segundo o Lencioni, a confiança, ela é a certeza entre os integrantes de uma equipe, de que todos têm boas intenções, e que não há motivos para ficar na defensiva, ou ter reservas em relação ao grupo. Quando falta confiança, os integrantes não se sentem seguras para demonstrar vulnerabilidade, e tema de emitir erros, dúvidas e preocupações, ou pedir ajuda. Não é fácil demonstrar vulnerabilidade. Isso não... Ele vai se construindo aos poucos. Tem várias formas de você demonstrar essa vulnerabilidade na sua equipe. Mas, para isso, precisa haver a confiança, haver várias questões que a gente precisa sentir com as pessoas. Evitam-se... Nesses casos, evitam-se... Evitam-se abrir um com os outros por medo de retaliação ou consequências negativas, por não se sentirem seguros para se expressar livremente. Que é a questão da segurança psicológica. A pessoa não... Se ela não tiver a segurança psicológica, ela não consegue... Ela não vai se expressar, ela não vai falar. Ela vai ter medo. vai ter medo de retaliação, de consequências que possam ser negativas. O próximo passo... Gente, assim... Eu comecei... Eu comecei... Eu acabei me perdendo um pouco no início. E aí, assim... Eu não fiz uma introdução de como que eu ia apresentar. Desculpa, no caso... São três questões. A primeira é que eu vou falar do conceito da disfunção. Depois, eu vou falar para vocês como que a gente pode, de acordo com as sugestões do autor do livro, que é o Patrick Lencioni, como é que a gente pode estimular a confiança de uma equipe. E a terceira é falar da pesquisa, que foi feita em campo junto à auditoria interna. Isso acho que não ficou claro nem nisso. Desculpa. Então, agora... Eu falei sobre a falta de confiança, que foi a primeira disfunção. E vou dizer a sugestão do autor para estimular a confiança entre a equipe. Então, como que a gente... Como que faria isso? Crie um ambiente que facilite assumir a vulnerabilidade, erros, medos, dúvidas, fraquezas, sem punição. Dê o exemplo e seja o primeiro a demonstrar suas próprias vulnerabilidades. Crie oportunidades de compartilharem suas histórias e de perceberem os outros como seres humanos, sem ser invasivo. Use ferramentas adequadas que dêem às pessoas a oportunidade de entender o seu perfil e preferências e competência. Isso é muito importante. A gente teve essa oportunidade quando a gente começou a trabalhar na auditoria, que era uma equipe muito nova. A nossa coordenadora, a Elaine, ela fez uma dinâmica com a gente que eu acho que me marcou muito porque a gente... Foi uma dinâmica mais baseada... Não foi exatamente... É um desses tipos de dinâmica que a gente vê o perfil da pessoa, a competência. E assim, quando a gente vê o perfil de cada um que trabalha com você, quando a gente vê a competência, a gente passa a conhecer melhor a pessoa. Passa a confiar até mais... Melhor nela e entender mais essa pessoa. Acho que vai criando um laço mais de... Um laço mais de... De um vínculo pessoal. De uma relação mais interpessoal. E a dica que o Lencioni dá para a gente também é que o programa de avaliação de 360 graus, que não é uma forma de medir desempenho. é um instrumento de feedback e de desenvolvimento pessoal. É você dar o feedback para o outro do que... Como que ele está indo? Se ele está indo bem? Se ele não está indo bem? Eu acho que todos nós gostamos de ouvir isso. De ter um feedback. De como que a gente está indo. Se eu estou fazendo o meu trabalho bem? Se eu não estou fazendo o meu trabalho bem? Avaliar todo mundo, os pares, todos envolvidos. Não só o líder, como os liderados, os membros da equipe, mas os pares, todos. Henrique, por favor. Então, essa foi a primeira disfunção do trabalho que foi feito. Foram três questões para essa disfunção, onde tivemos nove participantes. Está todo mundo conseguindo visualizar. se eu estiver indo muito rápido, por favor, avisa, que aí eu vou maneirando. Então, nós tivemos, então, a participação de nove membros. E dessas pontuações, aqui nós temos, aqui embaixo, o total dos pontos entre as perguntas aqui. nós tivemos um total de sessenta e sete e uma média de sete vírgula quatro. Por favor, Henrique. Então, como a gente teve aqui, mais de, nós tivemos dois sete e um seis, então, assim, para essa disfunção, a disfunção, a média da equipe da Odin foi de sete vírgula quatro pontos. Mostra que a equipe está indo bem, mas carece de atenção. Essa disfunção, ela pode ser um problema. Para isso, o grau da confiança no vínculo pessoal, relação interpessoal entre seus membros, precisa aumentar um pouco mais. Na percepção dos integrantes, que foi da conversa que eu tive, das entrevistas com eles, ficou, assim, nítido da percepção deles, que há confiança no trabalho e que o que dificultou maior interação entre os usamentos e integração entre os membros da equipe foi o fato de ser uma equipe recém-formada e que estava em trabalho de trabalho remoto, que foi bem na época da pandemia, esse período. Esse desafio foi reconhecido, está sendo enfrentado, a gestão estava buscando meios de fortalecer os laços pessoais e profissionais, criando um ambiente favorável e seguro, estimulando a se manifestarem no grupo sem a preocupação de ofender colegas com as críticas. Henrique, por favor. Então, a segunda disfunção, que é o medo de conflito, ela acontece, né, em consequência direta da falta de confiança. Como as pessoas, elas não confiam umas nas outras, elas evitam expor sua opinião e de se envolver em conflitos construtivos, né, isso acontece quando isso, na verdade, isso acontece porque quando elas não confiam umas nas outras. Então, como elas não confiam umas nas outras, elas têm medo, né, de envolver em conflitos. As equipes que têm medo de conflito, elas têm reuniões maçantes, né, vamos dizer, chatas, né, tornam os ambientes favoráveis a politicagens e agressões pessoais, omitem questões controversas que são necessários para o sucesso da equipe, não buscam todas as opiniões e perspectivas dos membros da equipe e desperdiçam tempo administrando riscos interpessoais, que são, né, aquelas conversas paralelas e fofocas e problemas pessoais que é um acusando o outro. Vai para o lado pessoal, não vai pelo lado profissional. Então, as sugestões do autor para estimular os integrantes da equipe a se envolverem em conflitos construtivos é desconstruir a ideia de que o conflito é algo sempre negativo ou que gera falta de eficiência. A gente acha que o conflito é negativo, mas não é. O construtivo, ele é necessário, muito necessário para o desenvolvimento das pessoas para que haja mais, né, haja muito mais produtividade, né, no trabalho. Demonstre que, demonstre que o conflito construtivo ajuda a criar soluções melhores e permite identificar antecipadamente riscos, problemas ou ajustes necessários, que eu já estava falando, né. assegure sempre as pessoas que elas estão autorizadas a falar. Se o outro se sente desconfortável em dizer algo mais difícil, lembre o quanto isso é importante. Evite ser paternalista interrompendo discussões produtivas para proteger as pessoas de confrontos importantes. Tem que deixar, né. Controle a ansiedade e a frustração diante de conflitos mais vigorosos na equipe e garanta que todos sejam ouvidos nas discussões. Todos devem falar, todos têm que ser ouvidos. Então, na tabela do medo de conflito, né, dessas discussões, nós tivemos a soma de pontos 73, né, a média 8.01, que significa, Henrique, por favor, pode passar, que esse total obtido, essa pontuação, ela está bem próxima da nota máxima. Isso demonstra que a equipe está indo muito bem. Agora, nas percepções dos membros, havia dificuldades, né, do líder em acolher as ideias, o ambiente tornou-se mais favorável após mudança do líder. As pessoas se sentem mais seguras para se envolverem em debates por saberem que suas ideias serão ouvidas e consideradas. Os participantes ainda estão se adaptando às reuniões virtuais, mas reconhecem a necessidade de objetividade com pautas definidas para otimizarem o tempo e o foco. Essa foi a percepção das pessoas na entrevista. Eu fiz, assim, na verdade, eu copilei a percepção de cada um e coloquei, muitas vezes se repetiam, eu fiz só um resumo. Então, a terceira disfunção falta do comprometimento. Por medo de conflitos saudáveis, questões importantes não são debatidas pela equipe, privando as pessoas da oportunidade de entender o que foi posto e de expressar a sua opinião. Por não se sentirem envolvidas ou não ter clareza sobre cenários futuros, prioridades e direção, as pessoas têm mais dificuldades em se comprometer com as decisões, apesar de concordar com tudo na reunião. Então, ela concorda, mas ela não, se não houver uma transparência aí do que foi, do que foi tratado, do que foi, porque às vezes o chefe, o líder, ele toma uma decisão, ele fala, não, ouve o que você, o que você está dizendo, mas não concorda com o que você está dizendo, mas também não te dá um feedback, não diz por que que não concorda com aquilo, não dá transparência, porque aquela opinião não pode ser melhor do que a, do que a que foi dita. então assim, isso, quando não há essa transparência, fica, a gente, a pessoa dela fica sentida em, e não, e não querer, né, participar, e se recolhe, porque ela não, ela não vê que há necessidade desse comprometimento, mas o comprometimento, ele não depende necessariamente do consenso, quer dizer, nem todos precisam concordar com tudo, não é necessário, mas a busca da unanimidade é, na verdade, uma armadilha que pode haver, pode levar as equipes à estagnação, né, à paralisação, as pessoas, elas são capazes de se engajar mesmo em ideias com as quais não concordavam, desde que se sintam respeitadas e percebam transparência nas decisões e comunicações, que é o que eu estava tentando dizer, que é, se tiver transparência na comunicação, das decisões, ela pode, pode se comprometer sim, porque ela vai concordar, né, com o que foi colocado. Henrique, por favor. Como o líder deve obter o compromisso, o comprometimento das pessoas da equipe? Não busque sempre o consenso, encontre formas de obter a adesão das pessoas, mesmo quando a unanimidade não é possível. Comunique com clareza as decisões e seus desdobramentos. Ao final de cada reunião, revise as decisões tomadas e defina junto com a equipe a forma de serem comunicadas, assegurando consistência. Disciplina com os prazos, é muito importante. sinalize para a equipe o quanto o prazo é importante. Estabeleça em conjunto datas finais e entregas para identificar antecipadamente a falta de alinhamento. Combata o medo de tomar decisões, mostre que às vezes é essencial decidir, mesmo sem ter certeza de que mudanças de direção podem ser necessárias e naturais durante o processo, porque o líder pode tomar a decisão e depois essa decisão ela pode ser mudada com o decorrer do tempo. Então, mostre que isso é possível, sim. Por favor, Henrique. A tabela 3, aqui está o resultado das respostas da auditoria dos membros. O total de pontos foi 70, a média 7,7. Nós tivemos 3, 2,7 e 2,6. Então, a pontuação obtida pelos membros da equipe foi no total de 70 pontos, a média 7,7. Ela está entre a intermediária e a pontuação máxima. Significa que a equipe está bem. Pela pontuação 6,7, para alguns participantes a disfunção pode ser um problema. Então, como a gente teve 6,7 entre os nove, a disfunção pode ser um problema. Nas percepções dos membros foi dito o seguinte, a equipe ela reconhece e está vencendo as dificuldades impostas pelo distanciamento social e do desafio do trabalho remoto e da falta de espaço e oportunidade para as sugestões. O cenário mudou, a comunicação entre as pessoas está melhor, há uma maturidade maior entre as duas coordenações, as pessoas estão mais integradas, entrosadas, seguras e comprometidas. As tarefas são distribuídas com clareza e têm estimulado bastante a melhoria e adesão da equipe. Ok. Na quarta disfunção nós temos que é evitar a quarta disfunção que é evitar responsabilizar o outro. Por não se comprometerem com um plano estabelecido e não concordarem com as decisões tomadas, as pessoas evitam cobrar dos outros responsabilidade. Até as pessoas mais dedicadas elas evitam chamar a atenção dos colegas por causa do comportamento inadequado ou resultados ruins. os integrantes da equipe elas toleram e são coniventes com baixo desempenho dos colegas para evitar o desconforto pessoal não fazem cobranças especialmente as pessoas mais próximas ou queridas. Aqui nesse caso a gente precisa tomar cuidado porque assim evitar responsabilizar o outro. a gente tem essa dificuldade em responsabilizar o outro não no sentido o sentido aí é de responsabilizar e chamar para o trabalho para aquela pessoa para que aquela pessoa faça o trabalho mas também o líder ele precisa observar porque nem sempre ele dá um trabalho para a pessoa nem sempre a pessoa ela tem a condição de fazer então a pessoa tem que dizer isso também não mas eu preciso eu não sei fazer eu não consigo fazer isso então eu preciso ser capacitada para isso então tem que haver esse feedback Henrique por favor então como o líder deve estimular o senso compartilhado de responsabilidade entre os integrantes da equipe ajudando e incentivando as pessoas a superar o desconforto pessoal de cobrar a responsabilidade dos colegas preparando as pessoas para lidar com conversas difíceis e de uma comunicação não violenta colocando objetivos e padrões de desempenho claros e visíveis para as pessoas que é isso porque não é só você você coloca lá os desempenhos os padrões estabelece os padrões de desempenho claros e visíveis para a pessoa mas você tem que ter o outro lado também se a pessoa também ela consegue fazer aquilo mantendo práticas simples e regulares para monitorar a evolução das pessoas e atividades oferecendo facilidade às pessoas para acompanhar o seu progresso e usando a influência dos pares como uma forma de incentivar e a responsabilidade e o desempenho adotando formas de recompensar o desempenho coletivo para estimular a cultura de responsabilização ok aqui está o resultado da pesquisa junto com a auditoria com os membros o total de pontuação aqui vocês podem observar a quantidade de pontuação e o total de 65 a média 7,2 onde a gente teve 6 a maior parte da equipe ela teve uma pontuação mais de 55% da equipe ela teve uma pontuação menor que é onde pode haver problema pode seguir o problema da disfunção a pontuação obtida pelos membros da equipe foi no total de 65 como já tinha falado ela está intermediária a pontuação máxima significa que a equipe está no geral mas pelas pontuações 4 e 7 dadas pelos participantes a disfunção ela pode ser um problema e apresenta sinais de que precisa ser trabalhada na percepção da equipe as dificuldades elas existem porque a confiança pelo vínculo pessoal ainda não está totalmente presente entre todos todos da equipe com a confiança as pessoas sentiriam mais livres para expor em suas ideias envolvendo nas discussões com mais propriedade e segurança e consequentemente haverá o comprometimento e a responsabilidade de todos de forma compartilhada e natural por favor Henrique então enfim a quinta disfunção que é a falta de atenção aos resultados ela acontece quando não há uma cultura de responsabilização as pessoas colocam suas necessidades individuais sucesso reconhecimento gratificação pessoal preferências carreiras elas colocam de forma individual acima de tudo ou mesmo a necessidade de que seu setor coloca seu setor acima dos objetivos coletivos e não tem coletividade é só o individual então uma equipe que destaca os resultados coletivos ela mantém focos nos resultados reduz o comportamento individualista fica feliz com o sucesso e sofre imensamente com o fracasso se favorece de pessoas que renunciam aos próprios objetivos e interesses pelo bem da equipe e evita distrações ok Henrique ações para o líder estimular as pessoas a focarem no resultado todas essas sugestões elas são elas são do do Patrick Licione tá então além dos objetivos definidos adote os objetivos e critérios comuns válidos para qualquer unidade e use rotineiramente para tomar decisões coletivas então no coletivo estabeleça os objetivos e resultados de forma simples o suficiente para que todos entendam e especifica o bastante a forma especifica o bastante para que possam ser colocados em prática junto com a equipe comprometa-se publicamente com os resultados tenha metas de longo prazo e adote indicadores e medidas de direção que permitam acompanhar para onde o resultado está caminhando adote forma justa de valorizar e recompensar os bons resultados essa forma justa de valorizar e recompensar assim nós não temos na administração pública uma regra né de para recompensar servidores de forma financeira né mas ela pode ser uma forma de o líder ele pode adotar uma forma uma forma de valorizar e recompensar no coletivo tá não individual as pessoas promovendo né um encontrozinho fazendo um bolinho né leva para é uma né é das formas né mas tem várias né vários tipos de forma que pode ser comemorada né mas para isso o ambiente ele tem que estar muito favorável né tem que estar todo mundo integrado todo mundo em harmonia né sintonizado para valer a pena a tabela 5 a disfunção a quinta disfunção é a falta da falta de atenção aos resultados nós podemos ver aqui é da nota que foi dada pelos membros nós tivemos um total de pontos de 67 e a média 7,4 aqui Henrique por favor a pontuação obtida pelos membros né foi tal está entre a intermediária e a pontuação máxima significa que a equipe está bem pelas percepções dos 5 membros porque nós tivemos 5 membros ali como pode ser visto né na tabela a população de 7 5 membros que atingiram a pontuação 7 nas 3 perguntas a disfunção pode ser nesse caso a disfunção ela pode ser um problema né isso tudo está sendo baseado naqueles critérios de pontos isso ficou claro para vocês né tem uma tabela que eu já mostrei inicialmente né que tem a pontuação cada uma pontuação quer dizer uma coisa quer dizer um critério na percepção da equipe os coordenadores e membros reconhecem que há pontos a serem melhorados e trabalhados para que essa disfunção não aconteça e prejudique o trabalho esse desafio é o resultado final de todos os outros e todos eles levam a essa disfunção então a colaboração da equipe avaliada a equipe destacou na entrevista implicações que prejudicarão e afetarão o desempenho e a qualidade do trabalho em equipe e o alcance dos resultados esperados se as disfunções não forem corrigidas elas são sobrecarga de trabalho desmotivação rotatividade dos servidores afastamentos reuniões sem objetividade sem pauta definida perde o foco e causa ansiedade enfraquecimento do grupo enquanto equipe a falta de companheirismo e consequentemente a baixa na produtividade da atividade e sensação de exclusão por parte de algum membro da equipe então essa foi as implicações que a equipe colocou então aí agora as considerações finais segundo o Lencioni independentemente dos resultados obtidos é relevante considerar que toda equipe precisa de trabalho contínuo pois sem ele os melhores grupos se tornam disfuncionais né então se não houver né se não houver mesmo um mesmo sendo funcional se não houver trabalho contínuo ela pode se tornar disfuncionais e todas aquelas né a falta de confiança o medo de conflito elas podem né vir à tona elas podem surgir então elas vão se tornando disfuncionais então muita atenção nisso também e aqui a gente tem essa imagem que quer dizer pra gente o seguinte estamos aqui a equipe e o líder tem que haver um equilíbrio né tanto o líder como as pessoas elas é um conjunto né elas elas o sucesso depende tanto do líder como das pessoas né então é o sucesso ou o insucesso né o inverso mas assim mas o líder ele tem o maior né ele tem maior ele tem maior responsabilidade né porque o líder é que ele tem ele tem a responsabilidade de de gerir a sua equipe né de prover de de trazer criar oportunidades pra que ela né ela cresça ela 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 sinta criar ambientes que ela sinta confiável né que ela tenha segurança tudo isso vem do líder né e os membros juntos vão o sucesso então ele vem o sucesso ou o insucesso ele depende muito do líder e da equipe que faz parte da equipe dos integrantes da equipe então o líder é aquele que sabe o que quer alcançar e consegue inspirar os outros a também desejarem é o Simon Sinek que assim essa essa frase ela 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 faz um link com a com o início né que é criar uma cultura né onde os funcionários estejam andando caminhando né na mesma direção é então pessoal esse foi o trabalho né que que eu que eu tive né a foi uma assim uma experiência pra mim muito rica é não sei assim se deu pra né comunicar né legal tudo mas assim acho que assim o pessoal da auditoria na época foi foi assim foi um trabalho muito rico porque as pessoas participaram com afinco com com muita atenção com vontade mesmo de participar eu agradeço eu agradeço muito né hoje hoje não tá todo mundo lá né as pessoas já saíram hoje só tá das pessoas que estavam antes só temos a Maísa e a Lorena o resto entrou depois pessoal que entrou depois agora são novos né então assim né agradeço muito a participação das pessoas nessa pesquisa ela ela foi muito válida acrescentou muito no caso pra mim ela trouxe muitas reflexões porque o nosso dia a dia ela não é como líder não é fácil e não é fácil assim a gente liderar né cuidar de pessoas e processos né os processos quando eles não estão organizados né fica difícil você cuidar das duas coisas e e hoje eu assim parabenizo a CODEP né por essa iniciativa de de estar tá dando oportunidade para as pessoas se formarem né em liderança conhecer de como que você vai trabalhar em equipe de você se capacitar pra isso porque nós temos nós temos líder que já pessoas que já nascem líder né tem pessoas que elas se desenvolvem se tornam né então é importante que o líder ele também o chefe quando mesmo que ele não tem habilidade para liderança mas ele identifique na sua equipe o líder porque sempre temos né uma pessoa que tem habilidade para ser líder e e aí assim de toda a minha experiência de tudo que eu já vivi nesses 20 anos 20 anos não 30 30 anos de FUNAI que eu tenho 28 anos de FUNAI 28 não 29 eu acho eu até me perdi então foi um aprendizado muito muito grande eu assim encontrei pessoas maravilhosas incríveis que eu aprendi demais aprendi muito e por isso eu sou uma pessoa que está até difícil sair da FUNAI mas uma pessoa que gosto de trabalhar no FUNAI foi na FUNAI que eu encontrei pessoas é na FUNAI que eu conheci o meu marido então assim a minha vida né ela se transformou e eu aprendi muito aprendi muito e aprendo a cada dia então a intenção aqui foi de compartilhar com vocês né esse trabalho de trazer um pouco né do que eu eu aprendi e é tudo assim baseado na obra né do Patrick Lencioni quero que fique bem claro isso então assim muito obrigada eu não sei agora a gente a gente segue eu estou no horário ainda agora a gente vai abrir Nieta aqui as exposições né de quem participou mas antes Nieta parabéns pelo seu trabalho parabéns por ter aplicado essa teoria na prática né utilizando o teu ambiente de trabalho que a época era a auditoria interna da FUNAI porque isso validou a tua pesquisa acadêmica né você teve acesso a todo um conhecimento construído por Patrick Lencioni a gente percebe ali que Patrick ele é muito didático ao trazer esses conhecimentos né porque ele ele consegue identificar as cinco disfunções relembrando aqui né pra quem acompanhou as cinco disfunções a ausência de confiança o medo do conflito a falta de comprometimento evitar a responsabilidade e falta de atenção aos resultados é que tá responsabilizar o outro tá isso ele traz as cinco disfunções só que ele também estabelece uma métrica né pra identificar se aquela disfunção que é identificada na equipe de trabalho ela de fato naquele momento tá representando um problema efetivo que precisa ser superado ou se não se ela existe até porque lá no nosso começo da palestra nós falamos o que nós somos humanos imperfeitos sim né e as disfunções são inerentes às equipes justamente porque equipes são compostas por pessoas imperfeitas e ao longo do nosso trabalho a gente vai tentando ao máximo trabalhar desenvolver as nossas perfeições os nossos potenciais mas em nenhum momento nós vamos chegar ao nível de ser 100% perfeitos então ele estabeleceu essas métricas justamente para identificar se a disfunção reconhecida é um problema que precisa ser superado entre todas as pessoas que compõem aquela equipe e isso não exclui o líder da equipe ou se não se podemos continuar caminhando juntos no mesmo caminho para alcançar os objetivos que são estabelecidos para aquela equipe eu acho interessante Nieta quando no começo da tua fala você falou muito a respeito da vulnerabilidade quando estávamos comentando ali sobre a primeira disfunção que é a ausência de confiança e quando nós conseguimos nos colocar num papel ou numa posição de vulnerabilidade é simplesmente a gente reconhecer que seja eu enquanto líder ou você como membro de equipe nós não sabemos tudo uma das questões que a gente visualiza muito nos ambientes de trabalho são os membros de equipe terem aquele senso comum de que o seu chefe sabe tudo e que ele deveria por si só estabelecer as regras as diretrizes o que ele diz é certo a experiência que ele traz a experiência que ele traz não é o único fator que vai colocar ele como a pessoa que sabe tudo mas sim a pessoa que tem a agregar tem uma uma reflexão que fala a respeito da troca de ideias né se você vem com uma pedra e o outro também né você joga a sua pedra vão os dois embora um sem a pedra e o outro machucado mas quando você traz o seu conhecimento e o outro também traz vão embora os dois com três quatro cinco conhecimentos porque essa troca permite que as equipes tanto os membros quanto o liderar o líder consigam construir conjuntamente novos caminhos né e aí a gente até lembra do medo do conflito que é a segunda disfunção o conflito não é sobre você o conflito é sobre a ideia que está sendo colocada por isso o conflito construtivo porque ele tem que girar em torno das ideias colocadas não é em torno das pessoas de quem colocou aquela ideia muitas pessoas por vezes se sentem um pouco atacados quando ele coloca né a ideia a disposição e a ideia às vezes não é acatada é trabalhada de outra forma mas isso é a construção coletiva é a construção de uma nova proposta para o grupo isso não é sobre pessoas é sobre ideias então conflitos precisam sim existir nas equipes os conflitos saudáveis são exatamente esses em que gira em torno de opções de ideias de colocações e aí Anieta com base em todas as disfunções que foram verificadas e sabendo que ao longo de toda sua carreira você fez parte de uma série de equipes de trabalho afinal de contas 28 29 anos de carreira você já passou por inúmeras equipes em algum momento durante as suas pesquisas você você conseguiu olhar para trás e reconhecer que em determinado momento a tua equipe estava exatamente de frente com algum desses alguma dessas disfunções sim a gente a gente vivenciou muito acontece muito nas mudanças principalmente nas mudanças de gestão as pessoas elas ficam um pouco assim aflitas ansiosas como que vai ser e aí a gente começa um trabalho e esse trabalho ele não vai para frente ele muda tudo né e aí assim a gente tem que começar de novo tudo então as pessoas elas vão perdendo a confiança vão perdendo a motivação e isso incomoda né sempre incomodou e a gente tem muito muito isso a gente tem muita falta de confiança a gente tem muito muita o medo de conflito as pessoas elas não não falam elas não querem se expor se expor porque elas têm medo né medo de depois o que ela for falar pousado contra ela mesma que vai muito pelo lado pessoal não pelo lado da ideia do trabalho do que a gente está discutindo né então assim eu já já vivenciei muito isso então essa ideia essa vontade de fazer essa pesquisa foi para tentar também identificar essas 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 vidas que eu já essas questões que eu já vivi vivenciei como como coordenador como chefe como líder e tentar ver né como que realmente tentar entender né como que a gente pode valorizar melhor as pessoas porque para mim assim as pessoas são as pessoas é a parte mais importante que tem né na instituição sem elas a gente não consegue fazer nada sem as pessoas a gente não consegue a gente não consegue seguir a gente não consegue ir para frente então é mas esse laço essa essa essas essas oportunidades que essas questões favoráveis ou negativas que a gente tem né durante todo o percurso né de uma jornada elas acontecem esses desafios estão aí elas são impostas né e a gente tem que estar preparado para lidar com isso que não é simples não é fácil é difícil né na teoria é fácil do que foi falado aqui foi colocado é tudo fácil a teoria né não parece que você olha assim parece não é simples né é simples assim mas não é gente porque a gente trabalha com a emoção né a gente tem sentimento né a gente trabalha com pessoas né como já foi dito as pessoas elas são elas não são elas são incompletas mesmo elas não né cada um né tem tem a sua particularidade tem o seu problema né tem a questão pessoal questão profissional então não é não é fácil isso mesmo é é difícil mas mas tentar superar tentar criar meios né de de tentar resolver isso eu acho que já é um caminho né um passo pra gente seguir sim na teoria na teoria realmente parece ser simples né inclusive toda essa metodologia trabalhada por Patrick Lencioni parece ser simples mas na prática né como você fez o seu estudo de caso você teve que lançar mão de algumas ferramentas justamente pra conseguir aplicar essa metodologia lá naquela unidade organizacional que era a auditoria né você fez uso de questionários pra poder dar encaminhamento ali nas entrevistas a partir do resultado dessas entrevistas você fazer as pontuações que foram colocadas aqui durante a apresentação então eu queria ouvir agora Anieta se pudermos algum servidor que esteja participando aqui da palestra mas que tenha na prática vivenciado todo esse trabalho que você desempenhou no estudo de caso se nós tivermos algum servidor da auditoria interna presente aqui que possa dar uma palavrinha sobre o trabalho que foi desenvolvido o trabalho prático né que foi desenvolvido lá na auditoria interna Alguém Maísa Olá Maísa tudo bem bem-vinda fala pra nós Maísa qual foi a tua experiência enquanto participante desse trabalho prático que a Antonieta aplicou na auditoria interna fazendo parte ali do estudo de caso dela pro trabalho acadêmico dela Então primeiro quero agradecer a participação eu tô de férias mas pra prestigiar a Anieta eu abro uma exceção tô em São Paulo aqui na casa dos meus pais primeiro quero dizer que foi um prazer quem me entrevistou a Anieta pra ir pra FUNAI que eu sou do Ministério do Turismo tô requisitada há oito anos na FUNAI fui a Anieta e a Ângela então é uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração e uma pessoa que eu me inspiro como servidora como pessoa então foi muito importante foi muito difícil em 2021 foi um momento não só da pandemia problemas pessoais de saúde então ela ir embora agora também a gente sabe que ela precisa ir mas é com dor no coração porque a gente ama ela então mas foi muito importante também esse trabalho naquele momento a gente tava aprendendo ainda eram os meus primeiros anos de auditoria eu tenho cinco anos na auditoria interna eu peguei um chefe que me disse mas você é líder nata você tem potencial você vai ser minha coordenadora e eu não acreditava em mim então eu tive grandes oportunidades na FUNAI que eu não tive no meu ministério então hoje eu entendo que a gente tem que agarrar as oportunidades tem que aprender com as pessoas tem que ter a humildade pra dizer eu não sei e hoje eu digo tranquilamente pra qualquer pessoa da minha equipe eu não sei vou aprender vamos aprender junto vamos fazer junto vamos testar e assim que a gente constrói naquele momento essas disfunções eles diziam parte da realidade eu acho que também a gente tinha um pouco de dificuldade de se expressar sim a gente tinha ressalvas até não de retaliação mas da forma de liderança que a gente tinha naquela ocasião então a gente tinha restrições sim porque a gente tinha um líder muito centralizador então anterior então a gente ainda estava em falta de entrosamento da equipe que muda tudo eu digo quando a gente tem oportunidade de conhecer as pessoas mais afinco e na auditoria a gente precisa porque o trabalho é um trabalho totalmente coletivo a gente não faz um relatório de auditoria sozinho então a gente precisa são partes para ter uma soma de um produto para ter o resultado e bem feito então essa construção foi feita a trabalho a trabalho e Nieta ajudou muito a gente com a paciência dela com a tolerância dela com a calma dela que eu gostaria de ter eu não tenho ainda tenho que melhorar muito espiritualmente mas para ter isso para chegar nesse nível de pessoa mas foi um prazer enorme e acho que cada disfunção dessa que a gente ficou com nota entre 7,5 e 8,1 diz muito da realidade e também coloca a gente numa perspectiva de pensar o que está acontecendo porque o outro não tem não expressa opinião eu pessoalmente sou uma pessoa que gosto de dar minha opinião tenho uma opinião muito eu digo até ortodoxa das coisas então eu preciso ser convencida ao contrário eu peguei pessoas também que me convencem ao contrário eu gosto que eles me desafiem acho que sou fantástico gosto de gente que me questione não gosto de dado como certo então para mim é um prazer quando as pessoas tem oportunidade e tem liberdade então hoje falo hoje na gestão do Wallace que a gente tem liberdade a gente constrói as coisas coletivamente então nesse trabalho não ficou só por isso a gente acabou não retomando ele retomou agora até pensando no trabalho da Nieta na apresentação acho que a gente podia fazer uma segunda rodada aqui de reavaliar a nossa pontuação com o cenário atual 2021 para 2024 eu acho que já acionaram um pouco melhor a gente tem mais consciência do que a gente está fazendo mais segurança do que está fazendo e realmente trabalhar com pares que a gente pode conflitar pode questionar e te questiona e tem liberdade para isso faz toda a diferença no trabalho então hoje a gente tem essa liberdade a equipe mesmo tem pessoas novas que entraram um ano há poucos meses mas a gente já tem uma forma de procedimento muito estruturada que nos garante também um trabalho de qualidade então também facilita ter procedimentos roteiros mapeamento de processo a Lorena também é grande parte disso que ajuda muito a gente com a experiência que ela teve na CGGE e cada um que teve experiências aqui que também somam na equipe são pessoas de formação muito diferente mas que só agregam então foi um prazer enorme e acho que quem perde a FUNAI mas quem ganha eu falo que onde ela estiver ela vai ganhar seja em prestação de serviço social onde ela for trabalhar eu tenho certeza que ela é uma trabalhadora da terra então ela vai continuar emanando bem para onde ela estiver então é um prazer enorme obrigada Maísa pelos seus apontamentos aqui eu achei interessante como você falou a respeito de líder centralizador fazendo uma analogia aqui com o time de futebol time de futebol qual que é o segredo do time de futebol é a estrela do campo ali brilhar e a estrela jogar contra o outro time ou é o time onde aquela estrela está envolvida jogar contra o outro time né essa questão de todos brilharem é a essência do trabalho em equipe e o líder fica onde? o líder protagonista o líder protagonista ele não está acima da equipe e ele não está à frente da equipe ele está por trás o trabalho do líder que é protagonista que quer ver a sua equipe brilhar é por trás da cortina quem fica no palco brilhando mostrando os resultados é a equipe então a nossa postura enquanto chefe de equipe é dar as oportunidades para que as pessoas da nossa equipe brilhem para que as pessoas da nossa equipe tragam ideias para que as pessoas da nossa equipe sintam-se participantes de uma construção que é coletiva para que elas tenham confiança em estabelecer vínculos em expor situações em expor ideias em colaborar um com o outro cada um podendo da maneira que for possível suprir a falta do outro as deficiências do outro porque novamente somos imperfeitos e são nas nossas imperfeições que a gente consegue alcançar os nossos resultados agora temos aqui 27 pessoas na sala já ouvimos a Maísa ouvimos bastante a Antonieta que protagonizou aqui o nosso a nosso evento eu gostaria de ouvir agora os demais que estão participando se vocês já tiveram experiências que não foram tão agradáveis nas suas equipes se com a exposição aqui na palestra vocês conseguem identificar alguma situação que esteja correlacionada a algumas das cinco disfunções ou simplesmente se vocês têm elogios para fazer se vocês têm comentários adicionais para trazer aqui para a gente os microfones estão liberados aí para vocês quem quiser se manifestar apenas levante a mão alguém acho que o pessoal está com receio temos a Sônia e a Elisabeth Sônia boa tarde Sônia bem-vinda muito obrigada Antonieta eu não te conhecia mas você é uma pessoa assim que quem não me viu mas já ouviu falar sobre você obrigada pela oportunidade e dentro dos pontos identificados eu trabalho na coordenação Bairro São Francisco e dentro do meu tempo de trabalho na FUNAI também estou com 30 anos dentro da FUNAI e o que eu mais sinto é que é como se criassem vícios quanto mais tempo se tem de casa mais as pessoas se acham no direito de não se dar mais ao envolvimento com o trabalho então essas situações quando a gente vai avaliar eu acho assim muito delicada essa transparência dos resultados se de fato aquele servidor está contribuindo com o trabalho de equipe e muitas vezes isso não ocorre mas infelizmente o chefe não pode fazer uma avaliação justa porque senão começa a cria-se um conflito que é o grande problema que a gente apontou aí como é que a gente vai separar a questão pessoal e da liderança porque nem sempre as pessoas estão prontas para encarar e se auto reconhecer nas suas limitações então eu quis colocar isso porque é uma das coisas que me incomoda em termos de liderança eu atuo aqui no SADISC mas a gente encontra sempre essa dificuldade dessa transparência essa autoavaliação do servidor também acaba sendo uma responsabilidade recaindo somente para o chefe quando o servidor não se autoavalia muito obrigada Sônia interessante essa sua colocação e agora a pergunta vai para o líder vai para o chefe numa situação como essa qual 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 foi a opção que o chefe encontrou para resolver né será que ele procurou saber se o envolvimento daquele liderado não está contento porque as atividades que a ele foram atribuídas não tem de certa forma uma aproximação com as expectativas profissionais daquele servidor será que a quantidade de metas que foram colocadas para aquele servidor ultrapassam em muito as possibilidades que ele tem de entregar resultados qual é a calibração que vem sendo feita ao longo do tempo durante todo um processo avaliativo nós enquanto servidores somos submetidos a processos de avaliação de desempenho mas o erro ou melhor a falha está em realizar avaliação de desempenho somente quando ocorre o encerramento do ciclo quando é que é avaliado o desempenho dos servidores no dia 1º a 15 de julho do ano tem agora uma avaliação parcial que ocorre no mês de janeiro mas esses são apenas os únicos momentos que o chefe precisa acompanhar o trabalho que o liderado está desempenhando que o chefe precisa estar junto dos membros da sua equipe para verificar quais são as dificuldades que estão surgindo quais são as necessidades de redirecionar rotas o papel do líder é de estar perto e presente na sua equipe é de conhecer cada um dos potenciais que estão ali envolvidos para saber para qual deles vou delegar determinada atividade porque o perfil dele é mais compatível com aquela atividade se ele está de repente numa unidade organizacional que precisa desempenhar tarefas de campo mas as habilidades próprias daquele servidor não o permitem desenvolver bons trabalhos de campo eu como líder tenho que identificar isso e tenho que propor uma alocação de tarefas mais adequadas para o perfil profissional daquela pessoa e ainda trabalhar com aquela pessoa essas novas habilidades que são necessárias que seria o que? as ações de desenvolvimento indicar ações de desenvolvimento pertinentes para aquele servidor apoiar esse servidor na participação nos cursos permitir que durante a participação nos cursos aquele servidor esteja voltado exclusivamente para o seu processo de autodesenvolvimento respeitando aquele momento do servidor evitando delegar atividades para aquele servidor enquanto ele está em processo de desenvolvimento porque depois que ele retorna de uma ação de capacitação pressupõe-se que ele agregou melhores conhecimentos possibilitando que ele tem habilidades um pouco mais refinadas e aí sim você volta a atribuir atividades para aquele servidor para que ele coloque em prática aquilo que ele aprendeu e demonstre melhores resultados mas você tem que fazer um acompanhamento contínuo avaliação de pessoas não ocorre em momentos estanques na vida funcional é cotidiano é todo dia é estar presente é estar perto é ver como que está o progresso das atividades é ver aonde está a dificuldade daquele servidor é sentar junto é reunir a equipe porque ninguém brilha sozinho é reunir a equipe e propor soluções novas em conjunto para que todos tenham um senso de pertencimento àquela equipe porque como falamos o líder ele está sempre por trás quem brilha é a equipe mas o fato dele estar por trás não significa que ele está que ele deve ocupar uma posição alheia ao que está acontecendo ele tem que estar acompanhando certo então o servidor apresentou essa dificuldade de demonstrar resultados qual que é o papel do líder é estar junto é chegar junto do seu liderado é chegar junto da sua equipe e fazer uma calibração se está difícil demais de encontrar o resultado o direcionamento que foi dado não foi o melhor vamos propor um outro direcionamento certo então a gente enquanto pessoas que ocupam posições de liderança a gente tem que reconhecer que a equipe que a gente tem reflete quem eu sou enquanto líder e cabe a nós modelar essa equipe transformar essa equipe trazendo a participação de todos então não não assumam a postura de esperar mais do outro coloque o seu papel de líder em prática conduza dê feedbacks chame para reuniões coletivas definam rotas em conjunto olha para o teu planejamento estratégico a instituição está em vias de liberar o planejamento estratégico inclusive nessa semana passada a CGGE já divulgou para todo mundo que o planejamento a prévia do planejamento estratégico está ali para a gente participar novamente se for necessário reorganizar alguma das metas reformular metas indicadores o momento está aberto e quando o planejamento estratégico estiver fechado o trabalho das equipes é com foco no que está na estratégia do órgão é olhar para o que está na estratégia ver como que a gente vai traçar os nossos caminhos para alcançar os objetivos todo mundo remando na mesma direção e o seu papel de líder para todos que tem aqui ocupam aqui funções de liderança o seu papel de líder é estar junto da sua equipe é olhar todos juntos aonde vocês querem chegar e traçar as estratégias conjuntas certo a nossa a nossa palestra vai ficar gravada e a gente vai divulgar o link da gravação para vocês juntamente com um resumo certo das cinco disfunções eu vou vou tentar ao máximo lembrar de encaminhar para vocês com esse resumo tá bom mais alguma pessoa que queira se manifestar não bom já que nós não temos mais participações aqui eu vou compartilhar com vocês uma relação de ações de desenvolvimento uma curadoria que a CODEP aqui realizou para que vocês possam participar dessas outras capacitações indicadas e aprimorar ainda mais a atuação de vocês como chefes de equipe como líderes a gente vai fazer esse caminho juntos aqui porque vocês vão encontrar essa relação no site da FUNAI então a gente vai seguir o caminho aqui juntos todo mundo consegue enxergar aí o site da FUNAI consegue enxergar vamos lá onde que vocês vão achar aqui curadoria exclusiva para quem ocupa cargo de liderança dentro da FUNAI para aprimorar ainda mais seus conhecimentos em torno de gestão de equipes autodesenvolvimento enquanto líder líder vocês vão entrar no site da FUNAI lá no menu lateral acesso a informação no acesso a informação vão aparecer esses banners e vocês vão localizar o banner servidores lá no banner servidores vocês vão entrar em servidores FUNAI servidores FUNAI entra em capacitação e entrou em capacitação vocês vão procurar inaugurando aqui hoje para vocês essa é a nossa primeira palestra do ano nosso primeiro evento virtual do ano a gente vai ter outros vocês vão entrar em mural virtual o mural virtual é uma ferramenta que a gente desenvolveu para facilitar o acesso de vocês às ações de desenvolvimento e aqui no mural virtual vocês vão localizar cursos internos que são as ações internas a exemplo dessa os desafios do trabalho em equipe que aparece aqui a primeira ação do nosso ano vocês vão identificar também os cursos selecionados por nós aqui da área de desenvolvimento de pessoas com base no nosso programa do nosso plano de desenvolvimento de pessoas o PDP 2024 todos esses banners na cor amarela são exclusivos para vocês que ocupam funções de liderança dentro da FUNAI e queiram desenvolver melhor suas habilidades aprimorar os seus conhecimentos para que vocês tenham atitudes compatíveis com liderança para que vocês sejam mais capazes de gerenciar as suas equipes de trabalho então todos esses cursos aqui são com interação ao vivo com inscrições abertas é possível que vocês ainda consigam vagas junto à ENAP para essas ações de capacitação então aqui a gente tem relações interpessoais e feedback com inscrições abertas até o dia 14 bom infelizmente esse aqui já passou desenvolvimento de equipes habilidades de comunicação interpessoal no ambiente de trabalho atuação estratégicas em equipes de gestão de pessoas habilidades de gestão de pessoas esses cursos são ofertados pela ENAP ao longo de todo o exercício caso a turma não esteja aberta vocês vão ter condições entrando lá no link vocês vão direto para o site da ENAP onde vocês vão ver quais são as próximas turmas com inscrições abertas também certo? aqui a gente tem só uma turma agora dia 26 a 4 de março mas acompanhem sempre o mural virtual que vocês vão ver novas ações de desenvolvimento sendo colocadas aqui me informaram aqui que a tela do mural virtual não apareceu para vocês né? vamos começar de novo que agora eu abro diretamente a do mural virtual pronto esse é o nosso mural virtual eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar pelo menos o caminho que se faz lá dentro do site da FUNAI para chegar aqui no mural virtual certo? aqui o mural virtual da gente o primeiro curso o de hoje né? a nossa palestra e aqui a curadoria que a CODEP fez trazendo para vocês que ocupam funções de confiança né? cargos de líderes os cursos específicos para vocês conseguirem aprimorar conhecimentos desenvolver suas habilidades de liderança esses aqui que eu estou mostrando são os de interação ao vivo eles ocorrem de forma online mas é com interação ao vivo participação de servidores de vários órgãos públicos oferecido pelo ENAP mais abaixo a gente tem aqueles que são de autodesenvolvimento são os cursos autoinstrucionais ofertados na plataforma EVG da ENAP em breve né? esperamos vamos ter também os cursos na EVG que são próprios da FUNAI em razão da adesão da FUNAI ao protocolo de intenções da ENAP no ano passado para que a gente consiga hospedar cursos próprios também na plataforma EVG então em breve a gente também pretende colocar aqui esses cursos próprios já tivemos as nossas primeiras reuniões com a ENAP já buscamos direcionamentos e fomos orientados a aguardar um pouquinho mais que eles vão entrar em contato conosco novamente aqui são os autoinstrucionais ofertados na plataforma EVG gestão de equipes híbridas desafios para cultura organizacional a gente falou um pouquinho de cultura organizacional né? a Nieta trouxe esse ponto na palestra dela liderança e gestão de equipes estratégias de produtividade planejamento e organização pessoal no trabalho gestão do tempo e produtividade então todos os cursos com banner amarelo são exclusivos para vocês gestores chefes de equipe para se desenvolverem melhor aí na missão de conduzir e gerenciar pessoas porque gestão de pessoas não é um processo concentrado na unidade de gestão de pessoas do órgão onde tem pessoas tem gestão de pessoas onde há grupos de pessoas é necessário gerenciar esses grupos e esses trabalhos que são desempenhados por esses grupos por essas equipes tudo bem? então esse é o nosso mural virtual a gente também vai divulgar ele para vocês com a gravação da palestra então já são três divulgações conjuntas no mesmo e-mail institucional para vocês a gravação da palestra o resumo das cinco disfunções e o link do nosso mural virtual que também já está disponível lá no site da FUNAI ok? Nieta eu agradeço muito a participação sua aqui conosco muito obrigado por ter trazido para nós os seus conhecimentos ter compartilhado conosco certamente muitos de nós vamos focar mais nessas cinco disfunções vamos buscar maneiras de implementar estratégias em nossas equipes para avaliar como estão essas cinco disfunções a gente sabe que não é possível eliminá-las 100% mas é possível remediá-las a partir de aplicação de ferramentas que você mostrou aqui para nós então eu agradeço demais por ter aceitado esse convite da CODEP inaugurando aí o nosso ano de ações de desenvolvimento e de execução do plano de desenvolvimento de pessoas os participantes receberão certificado será encaminhado para o e-mail de vocês certo? então aguardem aí que vocês vão receber e não esqueçam de colocar na folha de frequência o código 396 relativo a participação em ação de desenvolvimento em serviço Elô você tinha falado 394 eu acho no início 394 deixa eu confirmar 394 394 obrigada Cecília Carla Cecília é isso mesmo 394 tá pessoal foi um prazer foi um prazer estar aqui foi assim foi um desafio para mim né porque eu não tenho habilidade de falar em público mas assim foi muito bom estar com vocês pessoas queridas né revendo pessoas que que fizeram que fazem parte da minha jornada né quantos anos que eu tô nessa jornada e é um prazer sempre estar aqui como eu já disse antes eu gosto de trabalhar na FUNAI gosto muito gosto muito das pessoas eu gosto muito de vocês vocês são incríveis então muito obrigada obrigada por tudo obrigada Anieta pessoal uma boa tarde para todos vocês um bom restante de terça-feira e nos vemos em breve porque lá no nosso mural virtual já está o link de inscrição no evento segunda semana mulheres no indigenismo no ano passado foi um evento muito gostoso estamos trazendo a segunda edição para vocês esse ano com participação de servidoras que utilizaram né da licença para capacitação para elaborar trabalhos de conclusão de curso em nível de pós-graduação lato e estrito senso nós vamos ter temas muito interessantes abordados na segunda semana mulheres no indigenismo temas esses que surgiram inclusive do nosso plano plurianual 2024 2027 então já se inscrevam lá a gente já informou ontem por e-mail institucional já está no nosso mural virtual não perca tempo se inscreva que a gente quer ver todos vocês do dia 4 a 8 de março comemorando o dia das mulheres comemorando a atuação das mulheres no indigenismo de estado e vamos aí continuar né com nossas ações de desenvolvimento vão acompanhando o nosso mural boa tarde para todo mundo obrigada pela participação de todos e esperamos que tenha sido um evento satisfatório para todos os participantes obrigada Anieta mais uma vez um grande beijo como anfitrião vamos ficar por aqui aguardando a saída de todo mundo da sala virtual e até breve pessoal obrigada Antoineta obrigada Elô boa tarde para todo mundo tchau tchau obrigada 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 Anieta beijo para você obrigada 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 a todos beijo beijo Angela eu tenho que sair também ou eu obrigada